O que é isso? Um rato de braca bancando Jedi? Eu falei pro grande inquisidor que você não seria idiota de dar as caras aqui de novo, sobretudo depois que eliminamos aquela resistência medíocre. Adoro quando estou errada. Um rato de braca bancando Jedi? 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 Tchau, tchau. O que é aquela coisa? A nona e a irmã estão sem calça. Eu devia... espera aí. Ela está escutando as transmissões deles. Deixa ela descobrir sozinha. A irmã está escutando as transmissões. A irmã está escutando as transmissões. É, a gente pode ajudar, mas tem que tomar cuidado para não assustar ele. Aí, tranquilo. A gente não vai machucar você. Nós somos amigos, tá? Amigos. Ok. Um pedaço da nave da nona e a irmã. A gente tem que tirar. Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí. Valeu, BD. Deu certo. Uau. Que bom que você está melhor. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Você quer dar uma carona? Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou? Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 E, francamente, você não vale o meu tempo. Então vamos resolver isso. Um ponto pra mim. Nada mal pra escória. E que tal pra um Jedi? E qual a diferença? E qual a diferença? E qual a diferença? Falta aqui! Só um aranhão. E qual a diferença? 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 E qual a diferença?